Jão, pega a água pra mim. Pra já. Até pouco tempo, a energia não chegava aos lugares mais distantes da Bahia. Mas isso está mudando. Ainda não me acostumei. Pois eu já. Traz a água bem geladinha. Programa Luz no Campo. Mudando o campo da noite para o dia. Ainda não me acostumei.